Uma violência extrema, envolvendo desavenças e brigas entre vizinhos. Uma tentativa de homicídio, outro homicídio, como você mencionou. Começando com o caso aqui de Itaguatinga, o personal Lucas Rodrigues Silva, de 29 anos, morreu depois de ser esfaqueado no coração por um vizinho que se irritou com o som alto em Itaguatinga. O crime aconteceu na madrugada de domingo, na QNL 7, no Conjunto D. De acordo com a Polícia Civil, o crime teve motivo fútil. O vizinho agressor alegou, por exemplo, que estava incomodado com os novos vizinhos. O acusado, que está preso, foi preso pela Polícia Civil, foi encontrado com várias facas. Um caso absurdo de extrema violência registrado nesse domingo. O outro caso é de Vicente Pires. Eu vou pedir para a gente rodar imagens também. Não chegou a ser um homicídio, mas foi uma tentativa de homicídio absurdamente violenta. Um homem foi preso também, nesse caso, por agredir três pessoas em Vicente Pires. A confusão começou quando a mãe e a filha instalavam um pula-pula para uma festa em frente de casa, na Vila São José, em Vicente Pires. Um vizinho não gostou e agrediu uma delas com uma cadeira. A Polícia Militar foi então acionada e um outro homem pegou uma enxada e partiu para cima das vítimas. A mais velha, de 37 anos, levou um golpe na cabeça. A filha, de 20 anos, foi agredida com socos no rosto e o irmão, agredido, atingido com uma barra de ferro. Para fugir dessas agressões, eles se esconderam dentro de casa. O agressor fugiu no primeiro momento. A Polícia Civil fez buscas e conseguiu depois prender o homem logo na sequência na casa da irmã dele. Ele foi autuado por duas tentativas de homicídio. As vítimas já foram atendidas no hospital de base e já tiveram alta, mas um caso que chama muito a atenção pela extrema violência de um agressor contra várias outras pessoas. Um momento de fúria e que foi contido pela polícia e ele acabou preso por tentativa de homicídio. A gente conversou com uma advogada, a doutora Marcela Furst, que comenta um pouquinho sobre essa questão, que esses conflitos entre vizinhos, infelizmente, estão cada vez mais frequentes e também cada vez mais violentos. Vamos ouvi-lo. É muito comum que haja conflitos entre vizinhos. Quando se trata de um condomínio, nós temos a figura do síndico, por exemplo, que ele pode ajudar a mediar esses conflitos. Também tem as administradoras dos condomínios que podem utilizar de uma conciliação entre as partes. Agora, de toda forma, é sempre importante consultar um advogado, para que esse advogado oriente acerca dos direitos, deveres e também que possa, muitas vezes, promover essa conciliação entre as partes. Conciliação, né? Acima de tudo, bom senso, né? Porque uma discussão, um desentendimento é muito comum, né? Agora, para chegar nesse nível, é totalmente descabido. É acionar a polícia mesmo e esse tipo de agressor não merece qualquer outro tipo de punição que não seja a cadeia. É muito importante que todos estejam alertas, vizinhos, outros vizinhos estejam atentos, moradores, para casos absurdos, assim, de agressão e de extrema violência. O Bom Dia Def também ouviu o juiz coordenador do terceiro núcleo de mediação e conciliação. Ele fala sobre essa questão do canal do TJ, que ajuda a resolver conflitos entre vizinhos. É sempre importante, quando não há um entendimento entre os vizinhos, entre os moradores, por um determinado assunto, nunca a solução é violência. Sempre existe uma esfera jurídica, sempre existe uma forma de conciliação e chegar a um acordo. A gente vai ouvir, então, agora o juiz coordenador dessa terceira vara. Vamos ouvi-lo. No meio desse canal, você que está com problemas de vizinhança, pode solicitar uma audiência judicial para resolver o seu conflito. Não precisa de processo e não há o pagamento de qualquer quantia pelo serviço. Nessa audiência, os envolvidos serão convidados a participar e haverá a presença de um mediador judicial, esse sim, um profissional capacitado para auxiliar a compreender o conflito e buscar soluções para recuperar a harmonia. Nós também ouvimos o Sindicato dos Condomínios sobre esse tema. Vamos ouvir a entrevista, então, agora do Paulo Melo, que é presidente do Instituto Nacional de Condomínios e apoio aos condomínios. É importante ressaltar que a gente não escolheu o nosso vizinho para poder morar ao nosso lado. Então, nós temos que ter muita paciência, muita calma, muita tolerância. Eu costumo dizer que, como a gente não escolheu o nosso vizinho, as confusões, as brigas, elas existem. E tem que ser feita uma catequização sobre vizinhança legal, sobre vida em condomínio, sobre vida em comunidade, sobre vida em sociedade. Fred Ferreira, eu acho que o tom é justamente esse, né? É o diálogo, é a conversa, é o convívio entre a sociedade, é a conciliação, como nós ouvimos ali na esfera jurídica, né? É impressionante o nível da violência que a gente vive hoje, o nível da irritação das pessoas, né? Vamos todo mundo acalmar, vamos para o diálogo, vamos para a conversa para resolver alguma questão, não é mesmo? Volto com você. É isso aí, Arthur. Na verdade, não dá para esquentar mais, né? Teve briga no trânsito, fica quieto, briga entre vizinhos, discussão, melhor nem se meter, né? Por causa desses ataques que a gente está vendo aí, em que as pessoas perdem totalmente a cabeça e acabam matando as outras, né? Por motivo fútil, como aconteceu agora em Itaguatinga, com a morte deste personal, por exemplo, né? Valeu, Arthur, pelas informações.